Vou tocar uma música aqui agora de uma banda que eu curto bastante, é o Scalene. Eu também vou ter que falar Scalene pra Thay aqui, porque senão ela não vai reconhecer o nosso sotaque chiado. Scalene. Então é isso, vou tocar uma música deles e o Dedinho conhece aí a todos os casais apaixonados, todo mundo. Não é não, minha noiva que tá ali filmando? Tá bom. Raro encontrar alguém que raramente faz questionar Se encontrar alguém na miral de fantasiar Tem vezes que parece que ela já viveu tantas versões Histórias de mulheres que criem na mente forma de sonhos Gestos e olhares delicados que até fazem enganar O povo que não vive debaixo de sua força Ó meu bem, quero estar ao seu lado quando amanhecer Quero estar ao seu lado quando florescer O de melhor em nós dois Quero percorrer o seu corpo inteiro Comear de cuidar o seu lado quando mexe Logo se fez necessário Lugar horário Espaço, tempo pra nós dois Tá tanto tempo na estrada Não adianta nada deixar pra acertar depois Sabe quando não cabe dentro do corpo Sude um sentimento, um crescimento, uma vontade de ser Algo bem maior, pois é isso que mereço Oh meu bem, eu quero estar ao seu lado quando amanhecer Eu quero estar ao seu lado quando florescer O de melhor em nós dois Eu quero percorrer o seu corpo inteiro Em seus braços eu me pergunto Entre laços perigosos Mas me entrego, tão sem medo Sem arrisco É de eterno ser De eterno ser Valeu, gente Escutem essa banda, Scalene Scalene